Música Olá vaquerão, nós estamos no Parque Nilton Viana Aqui em Belém do Brás do Cruz Para mostrar para você essa festa bonita É uma vaquejada diferenciada E os detalhes eu vou mostrar para você agora Aqui na companhia Meu esporte é vaquejada E é satisfeito o que eu falo Lutamos na sua Defesa e não puder Acabá-lo Vaqueiro sou e serei Faço o meu trono de rei, na cela do meu cavalo Vaqueiro sou e serei Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo Belém do Brejo do Cruz é uma cidade pequena, mas bastante organizada O povo é festeiro e aprazível, muito hospitaleiro mesmo Foi aqui nessa cidade que aconteceu a vaquejada do Parque Nilton Viana O parque fica bem pertinho da cidade, a aproximadamente 2,5 km E essa festa aqui foi organizada pelo Marcos Viana, com quem nós vamos conversar agora Música 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 Agora já está tudo regularizado E vamos dar continuidade Vai ser um sucesso Do jeito que eu falei a você, que a boiada era toda amobral Você está vendo aí que está acontecendo do jeito que eu falei É do jeito, igual, igual, não é? Pois é Agora, o show também foi um grande sucesso, né? Já se tinha ideia, porque o número de cenas vendidas antecipadas foi muito maior do que o esperado Foi, foi um sucesso, o show de Edinho Vaqueiro e na pegada do Coyote Edinho Vaqueiro foi inspirado, viu? O show de Edinho Vaqueiro, ele botou o que tinha, tudo o que tinha, viu? E na pista ele foi inspirado? Foi Bateu a senha Bateu a senha É vaqueiro o homem, o homem é vaqueiro, o homem é vaqueiro e cantor Mesmo começando com atraso, a festa teve, é claro, as bênçãos divinas Afinal de contas, o que é uma vaquejada sem a presença de Deus para iniciá-la? Música 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 3 estados estiveram aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará E teve também duplas representando o estado de Pernambuco A vaqueirama falou bem dessa festa aqui Afinal de contas, o Marcos e a sua família sabem receber bem Quem visita esse parque? Ernesto, o que ele está achando da festa aqui? Rapaz que está boa, rapaz Quando eu cheguei aqui em Tonte Atendeu a gente super bem aqui Já corri de 200, já deu certo, faltou correr mais um E é isso aí Ou seja, já veio dormir hoje com 200 batidas? 200 batidas já, ligeiro Boiada regional, mas parece que cai bonitinho na faixa, né? Boa, pistinha dele boa, a boiadinha dele boa, de verdade Será que vai um troféu lá para Ipanuaçu? Se Deus quiser, né? Deus querendo, a gente toma aí, para entrar devagarzinho nos cabos aí Boa sorte para você então Obrigado Oi, Everaldo, o que você está achando da festa? Rapaz, primeira, primeira de luxo, muito boa Boiada estava do jeito que a vaqueirama queria, né? Não tem como ser melhor não, está boa mesmo a vaquejada A vaquejada em si, em tudo, né? No atendimento de marco, que não deixa faltar nada para a gente Você está vendo mesmo Boiada, estrutura, enfim, está a primeira Como é que está a equipe Labanca lá em Mossoró? Estou sabendo que é uma das empresas que mais tem, digamos assim, clientes, né? Que hoje é um destaque em toda a região É verdade, graças a Deus hoje a gente atingiu, se eu não me engano, 15 cidades Tanto na Paraíba, como também no Rio Grande do Norte E aos poucos a gente vem crescendo, graças a Deus Como é que eu faço para conhecer a Labanca? Labanca tem nosso site, né? Da Labanca e também temos o Instagram Labanca, Anderlane, Mossoró Aí você conhece melhor nosso trabalho Boa sorte para você e sua equipe aqui Pô, meu amigo, muito agradecido, viu? Obrigado A equipe do Curral não parou um minuto O tempo todo dando aquele trato na boiada O que teve muito aqui foi água e ração de qualidade para os bois atletas Aliás, o bem-estar animal aqui foi seguido à risca Agora vamos deixar de conversa, né? Tem boi caindo na faixa Vamos ver aí algumas das melhores carreiras da categoria aspirante Aí vem agora Tem que passar, deixa a corrente por risco Vamos embora, vamos embora, vamos embora Isso, isso, isso Aí vem agora Tá tudo que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E agora, só para você, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Segura Vamos 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 É uma olhada, é uma olhada, é uma olhada. 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 Então deixa ela rasinha. Qualquer dúvida sobre a utilização da colher, entre em contato com o personal horse da sua região. Agora vamos dar mais uma volta pelo parque, conversar mais com a Vaquerama, que a festa aqui foi arretada. E a boiada, apesar de sertaneja, foi diferenciada. Acompanha aí. Enquanto o pessoal preparava os animais para mais uma disputa, vamos conversar com o meu amigo Edi Vaqueiro. Ele veio para cá para fazer um dos shows aqui dessa festa. E ele aproveitou também para correr seu boi. Mas vamos conversar com ele. O Vaqueiro da Sanfona chegou! Como é que vai, minha amiga Edi? E aí meu Lorde News, coisa boa, meu irmão. Bom demais ver você aqui. Fazia tempo que a gente não se via, encontrar você logo numa festa de vaquejada não tem coisa melhor não. E numa festa com você cantando é melhor ainda. Pois é, a alegria é em dobro, né? Vamos tocar forró e correr boi. Porque aqui é assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo. Agora, Edi, eu queria te parabenizar por esse seu retorno ainda mais forte. Eu vi que você deu o seu, talvez o antigo empresário, deu uma parada no nome do Edi Vaqueiro. Mas o Edi Vaqueiro agora voltou, que parece que o Elon Musk botou um foguetinho para você subir mais alto ainda. Eu estou muito feliz, porque talento você tem sobrando, humildade é sobrando também e essa alegria que você tem sempre, né Edi? Verdade, Nilce. Obrigado, meu irmão, por você estar sempre torcendo pela gente. E na vida da gente, às vezes é assim, a gente tem que dar uns três passos para trás para poder dar uns dez para frente. E eu acho que foi isso que está acontecendo comigo. Realmente, como você falou, o pessoal que cuidava da minha carreira deram esfriada. Eu senti que aquilo ali estava me incomodando, estava incomodando os fãs. E aí, acabou o meu contrato com eles, eu acabei mudando para uma outra produtora. Que, na verdade, eu estou vendo que esse pessoal está fazendo o que eram para os outros fazerem. Mas tudo no tempo de Deus, né? O importante é que está dando certo e agora só aquele lá de cima não segura. O céu é o limite. Edi, como é que está sendo para você? Não é uma retomada de carreira, mas novamente ser abraçado pelo público da maneira que você gosta. Está no meio dos seus amigos, correndo o boi e, é claro, sempre levando o melhor forró. Ah, é muito bom nisso. Realmente, nesse período que a gente deu uma esfriada no mercado, a gente ficou muito... eu, particularmente, fiquei muito triste, né? Mas sempre contando com a força dos amigos, caras como você, assim, do Ben, que nos apoiam desde o início. Aí, quando a gente volta, meu amigo, nessa retomada está sendo bem melhor ainda. Tem aquele gostinho de comer, você acredita? Parece até que, rapaz, está acontecendo comigo mesmo. Eu vim ali agora para correr aqui e o menino dizendo, a expectativa do pessoal para ali ver correndo aí, para ali ver tocando, está muito grande. E a gente fica com aquele nervosismo, o nervosismo do vaqueiro. Agora, eu queria dar um conselho para todo mundo que está nos assistindo agora. Você aí que faz vaquejada no Pará, que faz vaquejada no Tocantins, que faz vaquejada no Maranhão, no Piauí, em todo o meu querido Nordeste, em Minas. Mas, é! Quer levar um show de qualidade? Eu sempre recomendo o vaqueiro da Sanfona. Além de ele dar um show ali na pista, quando ele sobe no palco é diferente, não é, meu Lorde? Ah, aqui o negócio é diferente, realmente, nisso. É só boi na faixa e forró no meio do mundo. Inclusive, tem alguns forrós aí que a gente vai tocar no Maranhão, vaquejada formosa da Serra Negra. Piauí agora, a gente vai estar em São Félix do Piauí. Vamos para Manaus e, graças a Deus, o vaqueiro da Sanfona está se expandindo lá para esses estados aí do norte. Olha, eu tenho um carinho muito grande, não é pelo artista, não. Eu separo o artista da pessoa. Eu gosto dele como artista demais, mas gosto cem vezes mais como pessoa, pela humildade. E ele tem uma característica que é marcante para mim. O Edi, sempre que chamam ele para bater uma senha, para puxar um boi, você está disponível, você não quer saber. Depois você veio e puxou, primeira vaquejada. É verdade, né, Nilson? Na vaquejada tem até um certo perigo, entre aspas, do caba cair, se machucar. Mas eu acredito que em momento algum eu penso nisso. Se pode acontecer, né? Eu espero que nunca aconteça comigo, mas se acontecer, aí você pode se perder até um show. Mas aí eu não penso duas vezes, não. Quando eu recebo o convite, eu não aguento, não. Vou embora para a pista, correr boi. E a proteção divina e de Nossa Senhora Aparecida nunca vão me deixar sofrer nenhum acidente. Eu vou pedir para a minha edição colocar aqui embaixo o telefone de contato para shows do Edi Vaqueiro, em qualquer lugar do Brasil. Você pode ligar para esse número e contratar o vaqueiro da sanfona. Além de você ter a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, vai levar um dos principais artistas do Brasil, o forrozeiro, hoje, para a sua festa. Pode ter certeza. Vai bombar. Edi, obrigado por tudo. Eu que agradeço, meu Lorde. É isso aí. Vai ser uma alegria muito grande tocar um forrozinho aí na sua cidade. Um abraço a todos vocês e alô, meu Lorde. Alô, meu Lorde. Ó, você que se liga aqui no nosso canal, já já a gente vai fazer uma entrevista com ele no quadro Minha História na Vaquejada. Não vamos demorar muito porque ele quer puxar boi. Afinal de contas, vaqueiro que não gosta de vaquejada, é tudo meia sola. Ali pelo meio da festa tinha mais vaqueiro pronto para conversar com a gente aqui da Companhia do Vaqueiro. Para falar dessa vaquejada aqui, olha, parece que o pessoal gostou muito do que o Marcos organizou aqui esse ano. Bom, Brizola, aqui é uma corrida diferente, né? Uma corrida regional, mas que está agradando a vaqueirama. É, isso é verdade. Corrida boa, excepcional, organização boa, faixa boa, que na região da gente hoje encerraram. A gente tem uma corrida faixa de 9 metros e está excelente. Agora, o que me impressiona aqui é que geralmente boiada regional não é uma boiada boa de se correr. Essa aqui está ajudando a vaqueira a bater muita senha. Oh, demais. Isso só, como se diz, engrandece o nosso esporte. Isso que a gente faz porque gosta, faz por amor. E uma boiada dessa, a região da gente, é difícil. Essa aqui é boa. Bom trabalho para você, foi um prazer conhecer você, Brizola. Oh, igualmente. Essa satisfação tinha eu, de um dia conhecer você pessoalmente. Bom, Luciano, o que você está achando da festa? Está correspondendo à expectativa do vaqueiro aqui? Está a primeira, está a primeira. Boiada boa, organização boa. Não está faltando nada, não. A chuva está ajudando também, né? Toda noite quer uma chuvinha para amenizar a poeira. É, com chuva é melhor ainda. Sem chuva não tem como fazer o vaqueira, não. Agora, é difícil a gente encontrar uma boiadinha sertaneja dessa, mó brau, né? Primeira, 100% aqui em mó brau. Boa sorte para você. Obrigado. Bom, depois dessa conversa, vamos ver aí como é que foi a disputa da categoria jovem. Dois racharam o primeiro lugar, Luiz Neto e o Elias Gomes, que foi esterado pelo Jackson. Ele é de São José do Brejo do Cruz. Já as vaqueiras nem entraram para disputar. Só duas bateram a senha. A Ellen Vaqueira e a Carla Tavani. Elas preferiram não disputar e racharam o primeiro lugar. Preferiram não disputar e racharam o primeiro lugar. A Ellen Vaqueira e a Carla Tavani. Já já eu volto. Tem a principal disputa da vaquejada. Foi uma festa bonita, retada. Terminou na manhã de segunda-feira. Mas a vaqueirama gostou muito. Yeeeeee. Vá! A Clivec Clínica Veterinária de Equinos tem a maior estrutura particular do Nordeste. Completa o centro cirúrgico, sala de imagens com equipamentos de última geração, tudo climatizado. São mais de 30 baias amplas para o conforto do seu animal. Uma equipe treinada para atender seu equino com eficiência. Tem também um laboratório equipado para os mais diversos exames. O Centro de Reabilitação e Fisioterapia Equina da Clivec é um dos melhores do Brasil. Agendamentos e consultas é só ligar 88-9-6881-0002 ou pelo Instagram da Clivec e também do Dr. Mário César. Clivec, Lavras da Mangabeira, Ceará. Agora tem a principal disputa da vaquejada, a categoria aberta ou profissional aqui no Parque Nilton Viana. Acompanha como é que foi. Desde o tempo de menino, meu destino foi traçado. O meu pai foi bom vaqueiro e eu sigo esse legado. Meu sangue é de guerreiro, meu orgulho é ser vaqueiro. Eu amo a vida de gado. O meu pai foi bom vaqueiro e eu sigo esse legado. O meu pai foi bom vaqueiro e eu sigo esse legado. Já estava todo mundo se preparando para a principal disputa da vaquejada. Mas antes eu fui conversar mais com a vaquerama sobre esse parque aqui, sobre essa vaquejada. O pessoal continua elogiando muito, principalmente a boiada, uma sertaneja mobral. Mário, me fala uma coisa. O que você está achando da festa aqui? Está faltando alguma coisa para vocês? Aqui está bom de verdade. Boiada boa. Principalmente o dono. Recepção boa demais. Estou todo o tempo por aqui ajudando, está apresando. Show mesmo. Maravilha, né? Ano que vem estão de volta então? Estou pronto já. Acho que eu não vou nem ir embora, vou ficar logo por aqui. Agora o primeiro dia parece que não foi muito bom. Já no segundo dia os bois começaram a cair no meio da faixa como você queria. Levei 2 aéreo ligeiro. Deu um sono, dormi um dia e meio. Quando acordei tudo certo. Foi ligeiro. Já está garantido na final? Já sim, graças a Deus. Então boa sorte para você, viu? Na hora, obrigado. O Hilda, o que você está achando da festa aqui? Muito boa. A boiada boa, faixa. Está tudo bom, né? Graças a Deus está dando certo. Você acha que a tendência é as vaquejadas menores crescerem mais nos próximos anos, por causa do valor da senha, essa questão de custo? É, eu acho que com certeza vai dar uma crescida, né? Tem o tempo e essas vaquejadas menores vão dar uma aumentada a mais, né? Aqui está tudo certo, não está faltando nada. Aqui estava um pouquinho errado, né? Que o Zé tinha cortado, mas ontem deu certo. Graças a Deus, a gente está tudo batido agora. Então sempre aqui no final da pista, esteja lá entrevistando você como campeão. Se Deus quiser, nós vamos lá, né? Ele levanta o título de campeão. Bom, Carl, o que está achando da festa aqui? Muito boa, a boiada é uma excelente. Faixa boa e estrutura, tudo... Está tudo funcionando? Tudo funcionando. O atendimento aqui está funcionando? Está, ótimo. Como é que está sendo para você a responsabilidade de correr representando a companhia do vaqueiro? Para mim é uma satisfação, né? Nunca imaginava que representar a companhia do vaqueiro. Pronto, agora você tem um compromisso comigo, não é de bater a senha não. É de continuar estudando e de um dia ser campeão na categoria profissional com seus cavalos comprados com seu dinheiro. Onde o patrão é você. É verdade. Está fechado? Fechado. Fim de novo. A boiada já estava sendo preparada para a principal disputa da vaquejada, mas antes eu fui conversar com outro vaqueiro que esteve aqui, um dos principais nomes da vaquejada brasileira, o meu amigo Alexandre Suassuna. E você sabe muito bem que um nome como você, em qualquer que seja vaquejada, seja ela uma vaquejada, um bolãozinho de dois mil ou uma vaquejada de meio milhão, a sua presença sempre há brilhante o evento. É isso aí, como todo mundo já conhece a gente aqui, a gente vem aí de uns 25 anos de carreira aí, né, demonstrando aí o trabalho da gente, muitas amizades, fazendo novas amizades, né, com esse pessoal mais jovem. E o intuito da gente no meio da vaquejada é esse, sempre deixar um legado e cada vez mais conseguir e fazer novas amizades. Legado e cada vez mais conseguir... É, pessoal, a conversa tá boa, né, mas tá na hora de disputa. Vamos ver aí como ficaram os melhores colocados na categoria profissional. E aí, eu souber, aí eu fico, aí eu fico, aí eu fico, aí eu fico, E aí que vem, é o que eu vou ter que saltar. É a segunda semana de agosto que é paquijado nosso aval, paquijado ele tá afastando. Aí o paquete é união, gente. A ideia se trabalha, toma e trata da sua porta, controlou. Vai pra faixa, chapa na mina e tampa esse inimigo, Caio. Ele não vai embora. Ainda vem, já deu pra vai trabalhar na porta agora. É o presidente que ele O primeiro lugar ficou para sete vaqueiros. Primeiro também para Francisco José. O primeiro também garantiu uma vaga no primeiro lugar. Francisco Júlio também ficou em primeiro. E o Tomás Dantas também estava ali. Os melhores dessa vaquejada na categoria profissional. No dia seguinte eu fui conversar com o Marcos Viana sobre a realização dessa vaquejada. Ele agradeceu, é claro, e já fez o convite para dezembro. É Marcos, dá trabalho fazer uma vaquejada, mas quando a gente vê o resultado que foi o esperado, é muito bom, né? É bom, dá um trabalhinho, mas é um cansaço que a gente gosta, né? E eu quero pedir desculpa, algumas falhas que aconteceu, se alguém não ficou satisfeito. Mas chega para mim que a gente conserta, né? E adiantamente eu já convido para dezembro, na terceira semana de dezembro, a gente fazer outra. Convido toda a vaqueirama. Essa vai ser com quanto em prêmio? Vai ser com 10 mil, 10 mil em prêmio. Uma vaquejada menor, mais para o pessoal aqui da região. É, uma vaquejada menor para o pessoal da região. Quero agradecer, perante, quero já agradecer a todos os vaqueiros que fizeram o presente aqui. E ao público também, né? A quem vem prestigiar a vaquejada. A prefeitura também deu uma força grande, né? A prefeitura, quero agradecer o prefeito Evandro, por estar apoiando a vaquejada da gente. E prestigiando, ontem ele esteve por aqui, prestigiando a vaquejada da gente. Bom, eu queria que você falasse dessa boiada. Porque não é fácil fazer vaquejada com boiada Mobral Nelore. Imagina com uma boiada retada dessa aí. Olha, se eu não me engano, foram quase 150, 6 de aspirantes batidas. Né? Uma vaquejada de 36 mil reais. Nilson, eu estou provando agora o que eu falei. É difícil a gente falar e o pessoal acreditar, né? Porque eu disse que era toda Mobral, quando a gente fez aquela entrevista. Eu disse a você, é toda Mobral. Está aí a prova. Uma corrida bater 150, mais de 150 inscrições de aspirantes. Foi um sucesso, né? Bateu mais de 50 também de profissional? Bateu. Se eu não me engano, foi 57. E você conseguiu terminar o profissional ainda na madrugada da segunda-feira. Estamos aqui amanhã, sendo um dia, e já terminando o aspirante. Eu queria agradecer a você, Marcos. Parabéns pela estrutura. Que bom que a gente veio numa vaquejada na fazenda, pertinho aqui da cidade, Belém do Brejo do Cruz. Agradecer ao povo da sua cidade que recebeu a companhia do vaqueiro. Também a sua família, né? A sua esposa, seus pais, seus irmãos. Porque eu me senti em casa aqui. Eu gosto de ir numa vaquejada que eu me sinto em casa. E não só eu, todos que vieram pra cá, certamente, tem a mesma sensação que eu estou tendo. De que aqui a vaquejada é feita por vaqueiro. É uma família fazendo vaquejada pra outras famílias. É isso aí. Se a gente não tiver o apoio da família, a gente tá só, né? Então, dezembro, todo mundo aqui de novo. Todo mundo derrota. Parabéns e obrigado, Marcos. Estamos esperando toda a vaqueira. Com fé em Deus. Queria agradecer ao Marcos, a toda a família viana, a pessoal aqui de Belém do Brejo do Cruz, a você que acompanha o nosso programa. Ano que vem, a companhia do vaqueira vai estar aqui novamente, mostrando essa festa pra todo o Brasil. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Continua se inscrevendo aqui no nosso canal, acompanhando o que nós contamos de história da vaquejada. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. YEEEEEEEEEEEEEE! BAM! E aí Obrigado.